A questão 143 é uma questão muito simples que a gente resolve usando apenas matemática básica. É a questão da prata. Ele começa explicando aí que existem três tipos de prata normalmente utilizados. A prata 975, a prata 950 e a prata 925. E essas gradações aqui são relativas à quantidade de cobre que existe misturada na prata. Você sabe que às vezes precisa misturar um outro metal para dar uma liga para o metal ficar com características melhores para trabalhar, para moldar. Eu não sei na verdade por que mistura, mas eu sei que é comum misturar alguns metais. O ouro também eles fazem isso. Tá, então a prata 975, ele explica que é formada assim. São 975 partes de prata e 25 partes de cobre. Totalizando aqui mil partes. A mesma coisa essa aqui, a prata 950, quer dizer que ela é formada por 950 partes de prata para 50 partes de cobre. E essa aqui são 925 partes de prata e 75 partes de cobre. Em todos esses casos aqui, totalizando mil partes. Aí ele faz a seguinte pergunta. O Ourivis possui 10 gramas de prata 925. Ele tem então 10 gramas de prata 925. E ele quer adicionar mais prata e mais cobre até formar. Isso aqui, 40 gramas de prata 950. Ele tem isso, quer formar isso, adicionando mais prata pura e mais cobre puro. Quer saber quantos gramas ele vai ter que adicionar aí de prata e de cobre? Olha só, 10 gramas de prata 925, você pode usar essa proporção aqui, né? 925. Ainda bem que são 10 gramas, né? A conta fica fácil de fazer. Então, em 10 gramas, quantos gramas você vai ter de prata aqui e quantos gramas de cobre? Você vai ter 9,25 gramas de prata e 0,75 gramas de cobre. Claro, porque é a proporção que tem da prata 925, né? Ainda bem que são 10 gramas, né? Se fossem, já pensou? 5,7 gramas. Você tem que multiplicar os números quebradinhos, mas aqui não precisa. O total está dando 10 e está nessa proporção aqui. Tá, aí você tem que formar 40 gramas de prata 950. Olha só, se fossem 10 gramas de prata 950, vamos botar aqui. Se fossem 10 gramas de prata 950, como é que seria? Seria isso aqui, 9,5 gramas de prata e 0,5 gramas de cobre. Mas ele quer 40 gramas, é 4 vezes isso, né? Então, 4 vezes isso aqui, 4 vezes 9,5, isso dá 38 gramas. E 4 vezes isso aqui dá 2 gramas. Então, olha só, está nessa proporção aqui, igual como foi definido. E o total está dando 40. Eu multipliquei todo mundo por 4 aqui. Então, o que a gente tem que adicionar? Nós temos isso. Eu tenho que adicionar quanto? Daqui para cá e daqui para cá. É só fazer a diferença, né? Olha só. Essa diferença aqui, 38 gramas menos 9,25. Na verdade, eu não preciso nem fazer essa conta, porque essa conta aqui já mata o problema. Mas vamos fazer aqui, ó. 38 gramas menos 9,25 gramas. Isso aqui dá... Se fosse 9, daria 29. Mas eu tiro... Eu tiro 0,25. Então, isso aqui vai dar 28,75. Isso dá 28,75 gramas de prata. E o cobre é 2 gramas menos 0,75. 2 menos 0,75. Isso aqui dá 1,25 gramas. Então, é isso aqui que você tem que adicionar de prata. E isso aqui é o que você tem que adicionar de cobre. Isso lá nas opções corresponde à letra... Letra B de Bravo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.